Fala galera, beleza? É o Arthur do canal Mamãe Falei e eu vou falar uma coisa pra vocês essa emenda que querem passar não é uma anistia a caixa 2 ela é muito pior você imagina o seguinte, imagina que você vai no McDonald's e pede lá o número 1, vai vir o lanche, a batata e o refrigerante, certo? O que que é a emenda? a emenda é uma torta de maçã que o pessoal tá enfiando no teu pedido sem você querer acontece que essa torta ela tá completamente podre é muito pior do que só anistia a caixa 2 tá aqui o Kim pra explicar pra gente pessoal, o artigo da emenda diz o seguinte não será punível nas esferas penal, civil e eleitoral doação contabilizada não contabilizada ou não declarada, ou seja caixa 2 é só não contabilizado ou não declarado, o que eles estão querendo é que mesmo que o político tenha recebido propina, ou tenha feito especulato, ou tenha sido corrupto e tenha declarado essa doação de dinheiro ilegal, ele seja anistiado ele não seja punido por isso ou seja, desde que você tenha declarado ou mesmo que você não tenha declarado não importa a origem do dinheiro você vai ser anistiado é muito pior do que anistia o caixa 2 e é por isso que a gente não pode ficar calado não podemos continuar parados precisamos voltar as ruas e por isso no próximo dia 4 de dezembro vem com a gente no vão do MASP a partir das 14 horas eles não vão passar impuros e vai ser um e vai ser um